Aqui, o Boo na caixa de brinquedos, aqui no guarda-roupa, olha aqui ó, ó, e eu aqui com duas cadeiras Esse Boo, hein? Quem mandou tu ir aí? Olha aqui gente, ele tem um monte de brinquedo aqui ou será que ele tá tão bom? Não sei, mas ele tá aqui! Boo! Gato safado! Gato safado! Gato safado! Gato safado! Gato safado! Obrigado.